Eu sei que é difícil entender, mas às vezes temos que compreender Não é fácil, mas tenho que dizer, ouve essa verdade Eu sei que vai doer e tem mais, tens que entender É pela família que eu estou a viver, e tem mais, tens que entender 4 homens chamam, tenho que atender Essa é a história de amor, não está a ser fácil para nós Sentimos falta da tua voz, e do teu colo Mas sei que queres o melhor para nós Só que não é fácil, não é fácil Amor não é fácil, não é fácil Queria estar contigo, para te amar Estar em casa, e te abraçar Infelizmente, sabes que não dá Tenho que trabalhar, por favor, não vamos brigar Temos uma filha especial para cuidar O foco é o nosso lado Vem em Deus, vai abençoar E essa história de amor Não está a ser fácil para nós Sentimos falta da tua voz E do teu colo Mas sei que queres o melhor para nós Só que não é fácil Não é fácil Amor não é fácil Não é fácil Só que não é fácil Não é fácil Amor não é fácil Não é fácil Baby, eu sei que não é fácil Estar em casa, cuidar da nossa filha especial Mas a filha é cada vez no céu Sabe se não pisar Bia Música